O Marginal Metal, a capa dele é muito expositiva de muita coisa, né? A gente tem um Papa ali, um Bolsonaro, uma já não mais presente entre nós, a Rainha Elizabeth, então acho que deixa muito claro um recado ali. E esse lance que você tem essa visão de mercado, de fidelizar público, etc., independente do que uma pessoa acredite politicamente, existe um discurso hoje de que ah, não, não quero ouvir político, eu quero ouvir metal, isso não me interessa e tal, que é de parte do público que tem direito de ter esse interesse. Mas o que eu vejo é que também existem artistas que eles preferem não... Tudo bem, eu tenho a vontade de fazer uma música que não não tenha cunho político, beleza? Parte da vontade do cara. Mas tem artistas que têm um certo medo de falar o que pensa ou de mostrar seus posicionamentos através da sua arte, porque acha que vai perder público se fizer isso, né? E quer abarcar o grande gênero. No seu ponto de vista, né? Que você fala muito sobre cativar o público, né? E botar a sua ideia na mente das pessoas. Você acha que uma pessoa que expõe esses lados, ela realmente tende a perder público ou ela, no saldo final, o que ela ganha pela identificação acaba superando o que ela poderia perder de quem discorda dessa opinião? Não, eu não acho que perde não, dependendo do caminho que o cara for tomar com a própria música. Porque também não adianta o cara, por exemplo, beleza, o cara vai expor o lado político dele. Agora, ele vai expor esse lado político, defendendo o político? Se for desse lado aí, aí vai dar um mesmo. Tá bom? Porque, sinceramente, ó, eu costumo dizer, os nossos ídolos de Lohok, eles vieram de um período entre meados da década de 40 e meados da década de 50. A maioria nasceu ali, né? A galera do Deep Purple, tem uns que são mais velhos, a galera do Black Sabbath, a galera do Led Zeppelin. Todos esses caras passaram por um período, que foi aquele período da Guerra da Indochina e que o culminou na Guerra do Vietnã. Onde, tanto o Partido Trabalhista da Inglaterra, quanto o Partido do Conservador e nos Estados Unidos, Partido Democrata e Republicano, se alternavam no poder. Essa alternância só foi acabar quando o Thatcher entrou na Inglaterra e quando o Reagan entrou nos Estados Unidos. Então, esses caras foram criados olhando assim, pô, cara, tá todo mundo fazendo merda no governo. Eles foram criados em não apoiar o establishment. Eles começavam a ver aquilo aí, pô, o problema da minha vida é justamente isso daí, ó. É quem tá mandando em mim. Não foi apoiar o republicano ou apoiar a democrata ou lá na Inglaterra apoiar o Partido Trabalhista, apoiar o Partido Conservador. Não foi isso. Aí, quando chega a Thatcher, que tem aquelas medidas todas lá na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos, que, curiosamente, foi o boom do rocker no geral. Por quê? Porque, ah, tem muita gente fazendo x-link aqui porque eu tô com a cara de 90 quando entrou o Partido Trabalhista lá na Inglaterra e o Partido Democrata nos Estados Unidos. aí que o rock, ó, porque você não tem mais a quem agredir. É fácil você agredir um Partido Conservador no poder. É só você falar de capeta, você pintar pra cá, sabe? É muito fácil. É fácil. Agora, como é que você vai estar agredindo um Partido Progressista? É muito argumento. E argumento que não cola no mundo do leigo, do público leigo. Aí acaba se dispersando em facetas menores. Agora, quando tem um... Fica lá, oito anos de Partido Conservador. Ih, vambora. Então, ó, capeta pra cá, bota caveira, pinta mais a cara e vambora. Aí vem os crentes, você pinta mais a cara ainda, bota mais caveira, fala mais de capeta, que aí vende mais ainda. É mais fácil. É mais fácil. Fica lá, oito anos de Partido Conservador.